Olá mundo, mais um episódio de Lives is Strange aqui no canal. E gente, estou nervosa, porque eu não sei o que acontece. Eu tô muito nervosa. Tudo é bizarro pra caralho. Olhar, olhar, olhar. Gente, muito bizarro, muito bizarro, muito, 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 muito. Isso diz tudo sobre o Nathan. Ele precisa de ajuda. Caso eu não tenha o seu apoio, eu não poderei tratar o Nathan. Simples assim. Temo que ele esteja se tornando cada vez mais desconectado da realidade. Mesmo agindo de uma maneira apessoada. Meus pedidos para uma consulta com você e sua esposa foram ignorados. Então, presumo que não esteja mais interessado nos meus serviços. Independentemente disso, eu me importo com o Nathan e acredito que ele precisa de ajuda séria. Caso queira conversar sobre o assunto, sempre estarei disponível. Atenciosamente, Dr. Jacob. Gente, ele é um sociopata, né? Isso a gente já sabe. Isso a gente já sacou, né? Fita isolante. Eu tô com medo. É sempre um péssimo sinal. Gente, tem uns corpos, eu tenho certeza. Impressora fotográfica. Meu Deus do céu. Caralho, a impressora parece tipo uma nave espacial, sabe? Ela é imensa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha esse fucking cartaz. Tinha que ser japonês. Olha isso. Ó, tem droga ali. Meu Deus do céu. Armário. Vasculhar. Sempre bom dar uma vasculhada, né? Uh! Olha lá! Rachel, Kate. Era aquele armário que aparecia no final do episódio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A binder marcou Victoria, mas é feita. Olha, a próxima diz Kate. Oh, não, Kate. Não. Oh, meu Deus. Eu deveria ter matado aquele cara lá atrás. Kate não era a primeira. Todas essas cordas estão enganadas com outras víctimas. Victoria tem que ser a próxima. Nathan deve estar planejando doce a noite na Vortex da partida. Rachel. Essa canta, baby. Essas são... Essas são todos post shots, certo? Certo? Chloe, olha lá na face. Ela está fora da parte. Talvez... Talvez Nathan tenha ganhou um pouco de cash para fazer isso. Ela provavelmente teria. Eu não acho que... O que é que eu falo? Meu Deus, cara. Arquivo da Kate. O melhor do arquivo dela. Meu Deus, que merda. Caralho. Cara, isso é tipo um site ou é só a impressão minha? Tipo, meu Deus do céu, mano. É assustador. Nathan, eu disse para nunca me ligar usando seu celular. Continue com os descartáveis que dei a você. Não quero ouvir você gritando o meu nome em um lugar público, o que já aconteceu antes estupidamente. Eu não preparei tudo e compartilhei minha vasta sabedoria apenas para você foder com... Foder tudo com a sua raiva de adolescente. Podemos fazer muitas coisas juntos, mas... Gente, o pai dele também é um sociopata. Tipo, meu Deus do céu, cara. O que que acontece com essa gente? O que que é isso? Meu Deus do céu. Foto. Tá. O armário. A gente já vasculhou. Caixote. Fogo. Foto. Juntos. Foto. 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 A gente já viu isso aí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá. Tripé. Caraca. Meu. É mais bizarro do que eu imaginava. Eu achei que ia ter uns corpos mortos aqui. Mas tudo bem. Arquivos da Kate. A gente já olhou tudo. Eu acho. Esse aqui. A gente não vasculhou essa parte, né? Ah, o sistema de entretenimento apocalipse. Tá. A gente tem que encontrar a Chloe agora. Né? Fita isolante. Para ir para o lixão. Gente, sério. Eu não sei o que pensar. Adoro a trilha sonora desse jogo, gente. Sério. Maravilhoso. Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gente, ela acredita. Qual é a necessidade? Esse jogo é muito... Meu Deus do céu, cara. E, tipo, é bizarro porque acho que eles iam acabar fazendo a mesma coisa com a Kate, né? Aí, tipo, eu quero saber exatamente o que o David tem a ver com tudo isso. Ah, tá. Festa, né? E, tipo, a vitória é a próxima, cara. Puta que pariu. Eu espero que o Nathan tenham gostado da última partida. Chloe, nós podemos ir até os policiais. Nós temos provas. Fala com a polícia. E, por isso, Rachel queria que a gente encontre, para que nós pudemos conseguir a verdadeira justiça e a recompensa. Os Prescottes tiveram isso acontecendo por cento anos e ninguém vai chegar no meu caminho. Especialmente com a ajuda de você. Certo? Eu estou com você até o final, Chloe. Você sabe isso. Eu estou com você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então tá bom. Nossa senhora. Ele está muito louco Ah, ele está amizando Ah, ele está amizando Não tem nada Não me lembro, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei A pain em cima Só uma foto Ah... Ação Ação Vamos lá, Max. Desculpe. Eu só queria sentir como um aluno normal depois dessa semana ultra-violência. Eu nunca peguei a alguém assim antes. Eu sempre estava a pessoa que me peguei. Ei, nós ainda precisamos sua ajuda experta. Se você vê Nathan, me texte imediatamente, ok? E não deixe ele ver você. Ele não. Eu sei como ser invisível aqui. Não para mim, Warren. Vem logo. Gente, pior que o Warren lembra um amigo meu. Enfim. Risos. Oh, Jesus. Eu estou nervosa com esse episódio. O negócio nem começou direito. Eu já chorei. Tenso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vejo nenhum tablet com catcats. Ok, Chloe. Onde você está? Tá, acho que eu vou achar Chloe, não é mesmo? Calma. Plus, alguns dos Vortex puzzles sempre me dão atitude. Stella. Isso é o que eles estão aqui. Tem. Tinha até a gente. Tinha muito feliz. Tinha muito feliz. Tinha muito amada disse. Tinha muito amada. Tinha muito amada. Dress like a punk I've seen her putting up those Rachel Amber posters I'm stuck here so I'm sorry I can't help you So why are you working at a vortex club party? I didn't think you wanted to be a member Screw that! I'm here for the job 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 Do you notice anything unusual about the vortex club tonight? Yeah, I noticed they don't give a shit about Kate Marsh I'm glad for the job But I think principal well should have canceled the party Guess I'm not cool enough Yes, you are Stella You're smart, honest, and You bust your ass for Blackwell I hope everything turns out your way in the end Thank you Max, I really appreciate that Hey, your face looks so intense Are you okay? No, I'm actually not okay I just need to find Nathan And don't get too close if you see him Hell no No, this is homework not a party I'll text you if I spy him Good luck Okay Não dá pra falar com essa fulana Entramos na festa Ah, é na piscina! Da hora é Gente, bebida e piscina não combina Definitivamente não combina, é tipo muito perigoso Ai 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 A Brooke Ela é tão bonitinha Merda Lot pork Não é bonita Isso é bonita Eu vou. Ele já deixou, mas nós vamos ver a nossa data de passear depois. Warren quer ir para o diner primeiro, então isso vai ser divertido. Isso é legal com você, Max? Sim, é ótimo. Brooke, eu estou feliz com você. E Warren. Eu gostaria de ver você feliz em vez de esperar. Obrigado, Max. Mas eu me sinto mal de falar sobre um garoto, considerando Kate e a Arcadia Bay echo meltdown. Você não é um garoto, Brooke. Você está apenas tentando viver sua vida sem toda essa maldita. Como todos nós aqui. Você parece tão inteligente e meio invencível esta semana. Eu acho que a snow e a eclipse deu você superpowers. Veja para ver se você pode voar. Só com o seu garoto. Por favor, você viu aquela loucura double moon lá antes? Max, se eu vi uma double moon lá dentro, eu diria que seria o fim do jogo. Definitivamente. E eu ainda estou jovem, Brooke. E nós estamos, Max. Eu vou jogar a drone. Gente, eu quero pedir desculpa se a minha voz estiver um pouco nasalada. Eu estou um pouco ruim da Renit hoje, tá? Então... Aliás, eu estou aqui assim, ó. Com uma cara meio esquisita, porque já faz muito tempo que eu estou querendo espirrar e eu não consigo. Vamos olhar aqui. Courtney. There's Courtney drinking alone. Without Taylor or Victoria. I wonder why. That's it. That's it. They put on order action. Vou salvar ela. Não, pera. Avisar. Tadinha. Eu nunca conseguia salvar ela. Que dó. Vamos falar com ela. Ela fala bem assim, né? Tá, vamos lá. O Nathan. Tudo bem, não consegui salvar ela das outras vezes, mas quem se importa? A senhora é bonita. Vamos conversar. Tá. Meu Deus do céu. Ah, mano. Calma. O que que tem aqui? Não morrer, não beber, não morrer. Não morrer. Ok. Nossa, esse maluco tá muito louco, mano. Sai, caralho! Desportável. Negrosal. Desportável. Desportável. E aí, cara. Escute! Não, você escute. Cortney deveria ser a VIP gatekeeper, não eu. Então, por favor, vá. Eu preciso encontrar uma forma para entrar nessa barra de malha. Ei, Max! O que você está fazendo aqui? Se eu se cansar agora... Aparentemente, Blackwell tem um fetichinho de papel de toilet. Yo, Maximum Overdrive. É hora de chegar aqui para salvar essa malha rave. Quer ficar derrotada? Ah, você parece bem derrotada. E não é feliz. Por que você até veio hoje? Onde ainda posso ir em Arcadia Bay em uma noite de domingo? Além disso, a Dana está aqui. Está aqui. Não é com mim. Então é... Essa festa bem doce. As perguntas de... Vão viu o Nathan? Ele deveria ficar se desculpando na Lounge de VIP com aquele Hortex. Cortex. Cortex. Diff-rent. Oh, no! Eu estou tranquila, Justin, eu tenho que ir. Mas talvez você vá es carizar em algum lugar mais. Hot Pues dél Award, Maximus. To fotoya! É hora de sair de casa, Nobody stuck in some room. Okay. Não i'm live at casa, wow? Para de se drogar, man. The fuck... Okay, Ok. Amigo, tá tudo bem? Catarse. Esta é uma galera... Kill the Prescott, meu Deus. Que nojo. Que diabo tá acontecendo? Meu Deus, tem um sutiã aqui. Que absurdo. Odeio esse termo. Ok. É, a galera tá um pouquinho mal. Eu acho que essa festa não tá lá muito legal, não, assim. Super Max lives. Ha, amei. Amei, amei. Tá. Eu queria um desse. O que que eu posso fazer? Ah, agora eu consigo falar com ela, ó. O que você está fazendo? Ah, o que o Max Caulfield está fazendo em uma festa de Vortex do Vortex do Vortex? Isso realmente deve ser o fim do mundo. Entende? Mas, sério, tipo, o que você quer? Eu não queria estar aqui no dia, depois dessa semana, então... Eu pensei que seria legal estar aqui no dia da Vortex do Vortex. Eu acho que seria legal estar aqui no dia da Vortex do Vortex. Sim, é muito legal. Se você estiver no clube do Vortex do Vortex, que você não vai, e nunca vai estar aqui, então... Me desculpe. Um bom plano, Max. É hora de encontrar outra maneira para ir no dia da Vortex do Vortex. Ai, Jesus, o que eu faço? Será que você vai falar com ela de novo? Vamos fazer planos detalhes mais tarde, ok? Uh... Caralho, vai matar todo mundo que está na piscina. Ah, era só para eu passar. Ah, entendi. Gostei. Adorei. Vamos lá. O que diabos está acontecendo aqui? Ah, meu Deus, tá quente. Muito obrigada por vir, animou meu coração. Fiquei tão feliz de ela sorrindo de novo. Tenho que ir, mas agradeço ao Warren. Ele é tão gentil, trouxe algum vídeo da escola que eu precisava. Deu um abraço nele por mim. Liga-se, tá bom. Gente, muito provavelmente... Provavelmente eu vou ter que deixar esse vídeo, tipo, como mais 16, sei lá. Tipo, senão o YouTube vai comer meu poro, mano. Fuck yourself. Sentar. Vou sentar aqui, bem plena. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse bem rica. Bom, quando ela senta, ela sempre tem uns pensamentos. Ela sempre reflete quando ela senta. Tá, vamos lá. Essa mina aqui está muito louca. Cadeira. DJ. Cadeira. Cadeira. Vamos lá. Cadeira. 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 Isso. Então, eu sou rica. Você vai querer um, você vai comer suas roupas. Eu adoro que o Trevor não importa o quanto ele dança na parte da B.I.P. Greg! Essa foi a pior semana da minha vida. Então eu precisava de ser um estudante livre hoje em dia. Para Kate. Eu entendo você, Dana. Mas eu quero que você evite Nathan se você vê ele, ok? Eu vou se eu quiser divertir. Eu ainda me sinto desculpa por ele. Ele precisa de ajuda, mas não de sua família. O que você sabe sobre seu pai, Sean Prescott? Uh, rica? E rica? E rica? E um rapido, segundo Nathan. Os Prescottes não conseguem comprar uma família feliz ou um clube feliz. Parece que você está pronto para uma mudança. Eu não preciso de um clube para ser legal ou ter amigos. Olha você! Além disso, eu gosto de casar com o Trevor e um amigo de jogador. Sem drama. Parece um plano, Dana. Estou feliz que o Trevor está com você hoje em dia. Obrigada. O garoto não pode dançar. Olha isso! Eu sei que a Victoria é a próxima na lista da lista de Nathan. Você deveria me ensinar? Ai, a Victoria. Puta merda. Eu vou falar direto com ela. Desculpa, Max. Só membros do Vortex. Desculpa. Eu estou na lista de convite. Eu estou levando você. Vem se f*** com você, Victoria. Eu não tenho tempo para essa maldita. Real cute, Max. E depois que eu te desculpa o outro dia. Você mesmo tem uma dúvida sobre o que está acontecendo em Blackwell? Kate Marsh tentou matar ela por frente de você. E eu. Todos aqui. Isso não é minha culpa, Max. Não você mesmo tenta me afastar. Nath. Nath. Eu me desculpa Nathan por descer a Kate. Mas... Ninguém naquela festa nem importa se ela fosse tão desculpa. Isso é uma festa. Todo mundo está desculpa. O que você quer de mim? Alguma humanidade, Victoria. Isso é muito bom. Você é muito feliz. E eu sou a pessoa que se preocupa com o que está acontecendo. Isso é maior que um problema, Charles. Isso é maior de um problema. Eu não sou perfeito, ok? Eu sou uma filha de escola artística. Eu sou uma garota de escola artística. Eu sou só aqui para tornar um fotógrafo e ser famosa. Eu sou apenas aqui para ser um fotógrafo e ser famoso. Eu sou só aqui para se tornar um famoso. E se tornar um famoso. E se tornar um famoso. Jefferson Eu acho que a gente precisa ser inimigos Quem faz essa decisão? Isso seria a nós, Victoria Bem, Max Caulfield Eu poderia sempre escolher te deixar no clube do Vortex Eu não acho que isso vai acontecer Mas não por razões que você pensa Oh, você parece tão sério Ai, gente, sério Eu não acredito que eu tô Eu não acredito que eu tô passando por isso Eu vou avisar ela Eu vou avisar, gente Eu, Milene Tipo, independente de quem seja Eu acho que eu avisaria Sabe, tipo Iria completamente contra o que eu penso Não avisar e deixar uma pessoa se ferrar, sabe? Ai, enfim Victoria, escuta para mim Sua vida está em perigão Eu sei que Nathan é seu amigo Mas ele é realmente inestável e perigoso Ele tirou a Cade com essa parte Para que ele pudesse deslizá-lo Para que ele pudesse deslizá-lo O que? Boa sorte, Max Mas eu não acredito em você E por que ele faz isso? Eu não sei Mas foi o suficiente para fazer a Cade quer morrer E eu acho que você está próximo Max, isso é louco Nathan é tipo um dos meus melhores amigos Sim, ele toma médicos seriosos Mas isso não é a culpa dele Sua família os tratam como um total frio Só porque ele tem pequenos deslizados Eles não são pequenos Eles são mortos Eu não me importo se você me hate ou não Você tem que acreditar em mim Você poderia ter sido uma pessoa grande para mim Quando eu fui deslizada com essa roupa E eu mereço Max, eu não te amo Eu acho que você é uma das pessoas mais legal Eu acho que você é uma das pessoas mais legal Eu acho que você é uma das pessoas mais legal Eu acho que você é uma das pessoas mais legal Eu acho que você é uma das pessoas mais legal Eu acho que você é uma das pessoas mais legal E eu tenho outras pessoas que eu posso ir para proteger Obrigado por me dizer isso, Max Se o que você disse é verdade Então, você tem cuidado também Eu tenho minha própria Um... Texte-me se precisar Eu vou Obrigada, Victoria Au revoir Gente, olha Foi uma decisão que a gente tomou ali Lembra quando ela se sujou de tinta e tal Que tipo, a gente foi falar com ela E a gente foi daora com ela Lembram? Enfim, gente, eu estou feliz Eu estou feliz porque Consegui, sabe? Agora é hora de respirar um pouco mais... Aliviada Kit de oxigênio, meu Deus Ah, professor gostosão Ok? Você parece que você está em uma missão Oh, uh... Eu estava procurando Nathan Uh-huh Eu não sabia que você era amigos com ele Eu não vi ele desde essa tarde Ele parece muito ansioso Eu acho que ele ainda é muito ansioso Eu estava procurando O que você disse O que você disse O que você disse? O que você disse? Ok, ok Ok, todos calma... Obrigado, obrigado Obrigado Eu agradeço Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer No lado de tudo Eu acho que os outros Meus É verdade Nossa, o povo vaiando E eu gostaria de dedicar esse prêmio a Cate Marsh Ela é o verdadeiro herói da Blackwell E eu não posso esperar para ela voltar Obrigada Você é louco, Victoria! Victoria ganhou Grande surpresa Eu não posso acreditar que ela blackmaila Jefferson Sim, eu posso Ela está muito assim, mano Uh! Tá, meu Deus do céu Quero ver o que vai acontecer nessa porra Eu estou muito assim E a bateria da minha câmera quer acabar Uh, troquei a bateria da câmera, gente É bom ter duas baterias, né É muito bom, sempre muito bom Tá, vamos lá Eu estou... Eu estou meio nervosa Não vou mentir Esse jogo mexe com as minhas estribeiras Eu estou meio nervosa Eu estou meio nervosa Você está indo para a frente, Chloe É certo Próximo Se preparar para usar seu resumo rápido Se você não se interessa em uma pessoa O que é isso? 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 Mesmo? Ou é só uma impressão minha? Meu Deus, que pesado cara... O que é isso? 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 Gente, nossa, não pode ser. Mano. Cara, eu tô... eu não sei o que dizer. Gente, o que aconteceu ali? Meu Deus, cara, eu tô... Caralho. Caralho. Mano. Eu esperava tudo menos isso. É sério, eu esperava tudo menos isso. Meu Deus do céu. Tá. Você aceitou o pedido da Chloe? 57% aceitou. 43% não. Você impediu o Warren de bater no Nathan, 60% impediu também. A Chloe matou o Frank, tipo, 6%. Eu faço parte dos 6% que fudeu a vida do Frank. Apenas. Chloe friu o Frank, ninguém se machucou. Vitória acreditou no seu aviso. Legal. Nossa, gente, tipo, 8% não aviso a vitória. Tipo, meu Deus. Não é? Caralho. Tá. Você deixou o passaroso morrer. Droga. Droga. Tadinho, passarinho. Você não perturbou o ninho de passarinho. É, deixa os ninho aí, tadinho. Você conseguiu os arquivos do David de outra maneira. A Kate ajudou você a encontrar o guardo Nathan. Você não motivou o Daniel a ir na festa do Vortex. Ah, foda-se. Nem sei quem é o Daniel. Você não deixou uma mensagem na placa do Warren. Não vi também. Você não descobriu o código PIN do Nathan. Você ajudou a Lisa. Isso aí. Gente, eu não tô preparada. Ok, o meu espaço na câmera acabou. Então vocês não vão ver a minha cara de choque. Mas, assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Life's Strange. Sério, eu tô sem chão. Eu tô sem chão. Eu sei que o próximo é o último. E que, tipo, é o pior de todos. Mas, aparentemente, a Chloe foi raptada. A Max foi raptada. E como que a gente vai voltar no tempo pra salvar a Chloe daqui? Ai. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou passar o resto da semana refletindo sobre isso. Sobre a minha vida. E como ela não tem sentido depois desse episódio 4. Tá bom? Então, se vocês gostaram, clica aí no gostei. E se inscreve aí no canal. E é nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.